Olá, sou o Luiz. O relato que vou contar é de um compadre de meu pai. Ele se chamava Manuel e trabalhava para um caficultor da região. Foi assim. Era uma sexta-feira. Depois de um dia cansativo no trabalho, ele precisou ir até o povoado, que ficava a cinco quilômetros da fazenda, pois precisava comprar mantimentos para sua casa. Então ele arriu seu cavalo e seguiu viagem para o povoado. E o detalhe era que naquele tempo o pessoal acordava às quatro horas da manhã e às seis já estava na roça trabalhando, ficando lá até às seis da tarde. Pois bem, na beirada do caminho que dava à pequena cidade havia uma cruz, que era de um homem que foi morto por uma onça há muitos anos atrás. E como já era tarde, o Manuel demorou para voltar, pois mesmo que o povoado não fosse longe, ele tinha mais alguns assuntos para resolver. Então quando saiu já era por volta das sete horas da noite. E quando ele foi chegando próximo ao local onde tinha a cruz, o seu cavalo empatou. E na mesma hora começou a refugar, querendo pular. O compadre Manuel desceu do animal e tentou puxá-lo, mas não teve jeito. O cavalo não saía do lugar. Foi então que ele sentiu um desconforto. Era um vento gelado. E assim que olhou para a direção onde havia aquela cruz, tinha um homem todo de branco com chapéu de aba larga na cabeça. E como a lua estava bem clara, ele conseguiu ver perfeitamente. Mas o compadre tinha que passar por ali, já que não tinha outro caminho. Então ele tentou novamente puxar o seu cavalo. Mas algo sem explicação aconteceu. Quando o compadre se virou e olhou na direção da cruz, aquele homem havia desaparecido. E só aí que o animal começou a andar. Então Manuel montou em seu cavalo e o mais rápido possível saiu daquele lugar. Chegou em sua casa bem assustado e contou para sua esposa do que viu. E ela fez um chá de camomila para acalmá-lo. O senhor Manuel quase que teve um infarto. E não foi só ele que viu aquele estranho homem. Depois muita gente chegou a ver essa assombração no mesmo lugar. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal. Apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.